Ela é mais linda, ela acordou Ela acordou, é sua mana Tá dando beijinho, você gosta da mana? Sim Tão carinho, tem muita beleza E aí povo lindo do nosso canal, eu me chamo tio Maicon Essa aqui do meu colher, a picolinha do papai e a Lívia Hoje a gente vai compartilhar com você um dia super típico da gente Um dia comum de final de semana e já desculpa tá sem camisa Você vai entendendo no decorrer do vídeo por que que eu tô começando o vídeo sem camisa E tem a ver com essa moça aqui, viu? Você vai entender aí se você é pai ou mãe, se você já pediu de um recém-nascido Você certamente já foi batizado assim como eu fui hoje Beleza? Então vem acompanhar um dia massa da gente, hoje tem receitinha Tem um momento fofuro de potocão brincando com a irmãzinha Tem a gente arrumando a casa Então é um dia comum, um dia super massa da nossa rodinha Que eu tenho certeza que você provavelmente vai se identificar Meu Deus, que difícil tem sido gravar esse vídeo hoje, meu Deus do céu Beleza? Antes de repartir pra esse conteúdo, você já sabe quem é lindo, o povo lindo Já começa com aquele super like E se não é lindo ainda, seja muito bem-vindo à nossa família A gente traz conteúdo todo dia Independente do que acontece, meu filho Trazendo a vida real da nossa rodinha aqui em Portugal Vendo desenho, arrumando casa, fazendo de tudo Vai ser massa, já se inscreveu que são 10 anos de vídeo pra você Então vem cá, vinheta, e vamos sim, bora filhota Que hoje tá gostoso o dia Mãe, dá um B Mostra aqui pras pessoas a sua roupinha Mostra aqui pras pessoas O seu look Conte aqui, o que você tá usando? Roupando roupa A roupa E o que mais? Eu tenho A princesa de É o Flamingo A princesa? Sim É o Flamingo Não Você que tem o Flamingo é de papai É o Flamingo é de papai Você tá com o Flamingo Não E diga às pessoas se você já bagunçou a sala também Que tava bem arrumadinha Tem biscoito no chão, copo, né filha? Deixa o papai ver se a sua bolsa aqui Bolsa linda Que linda, filhota O que é isso, filha? É o carro De quem é esse carro? Do branco É lindo? Sim É prata É do papai É do papai Vamos passear? Sim Então vamos passear É o Comisão É, vamos entrar O que foi, Natália? O bebê O que é que tem o bebê? É bebê Natália É muito linda, não é? Sim É bebê Natália E já voltamos do nosso passeio Potocão, se divertiu muito, filha, hoje? Vamos dar uma voltinha Passear um pouquinho Mas hoje o nosso capítulo é em casa Né, filhota? Sim E aí, como é que você tá? Tô feliz Tá feliz? Fala com a vozinha de Lívia, filha Conversa aqui, vem cá Conversa com a mana Lívia, o que é? O bebê é Natália A mana é linda? O que é que você diz pra mana? É a Lívia É a Lívia? O bebê é Lívia É Dereça A calda de sereia A sereia A cama E agora você vai arrumar seu quarto, é? Não Natália, que bagunça essa que você fez no seu quarto, filhota, ontem? Eu vou arrumar a cama Você vai arrumar agora a caminha, né? Vamos arrumar, vamos arrumar essa bagunça toda Porque sua irmã tá ali chamando todo mundo De todo jeito, filhota O que foi, minha filha? Papai já vai pegar você, tá bem? Já vão pegar Pô, no colinho do painho agora, né, boneco? Que meu Deus do céu Enquanto a gente tá aqui arrumando as coisas, ó É vida real, né, Bezão? É, sim, senhor É, vida real Arrumando as coisas com a roupa de dormir ali ainda Ai Enfim Isso é o que a Globo não mostra, né, Be? A Globo não mostra isso aqui, não A Globo só mostra o amor É Tem muita gente também que só quer mostrar a vida bonita A felicidade, não sei o que As realizações Mas tá aqui na labuta Hoje foi a dia de arrumar as coisas Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês A gente colocou ali o, tá ali o quadro Que a gente sempre coloca, a gente sempre fala Be grateful Aqui de gratidão E a gente colocou esse suportezinho pra casaco Agora aqui na porta da casa Arrumei ali os sapateiros Coloquei um tapete também E aqueles que estão no chão lá A gente já vai A metade dali é pra deitar fora Pra doar Que é de Natália que já Já passou do tamanho E aquela de outra parte ali Survei e guardar Porque é coisa que a gente não usa no dia a dia Mas a gente arrumou essa parte da casa agora Uma outra coisa que eu fiz também Foi meter os candeiros do teto Aproveitar que a gente tava em casa hoje Esse e o dali perto do mozão A gente meteu esse também E arrumou aqui a parte da sala Aquele candeiro lá Deixa eu ver se consegue focar Pronto, aquele lá de cima Então hoje foi de cuidar da casa Ficar em casa, em família Tava aqui o Potocão dançando mais um pouquinho Vamos ver como é que anda a arrumação Da mulher e do mozão Da Potocão e do mozão Como é que tá ficando a arrumação delas A gente parou um pouquinho Olha, olha Olha o prêmio Olha o prêmio Levou uma bozada É meu filho, é vida real Ô filha Olha a mana A mana boçou o papai E tá mamando o seu braço Eu acho que alguém quer a minha mãe Quer mamando? Fala aqui com as pessoas, filhota Fala Igual meu pai Igual meu pai Eu quero a minha mãe Meu pai Eu quero a minha mãe Vem papai, vem Pra onde, filhota? Na sala Fazer o que na sala? Vem cá, produção Vem aqui, produção O que você quer fazer na sala, filhota? Na TV Na TV? Você já arrumou seu quarto? Sim Ó, tá vendo? Tá engabelando Está me enrolando Tem que arrumar o parquinho Vamos arrumar o parquinho? Eu não consigo Então o papai ajuda Sim Certo, bora Vamos Vamos arrumar Chega, vem assim O papai ajuda Pronto, vamos começar por onde? Faz o seguinte Pega os brinquedinhos E coloca dentro do organizador lá Vamos começar por eles E aí o papai ajuda aqui Com a roupa e com as bolsas, tá bem? Pronto, vamos lá Vamos começar aqui Enquanto mamãe vai dar de mamar Pra livre, pra mana Aí todo mundo fica feliz Pronto, vai lá Começa lá Guarda os brinquedinhos Dentro do organizador, tá bem? Pronto Agora a produção vai dar de falar Para dar de mamar E o papai vai contar Ajuda que o portão Para arrumar Essa zona que ela criou Tcharam! Você arrumou tudo? Você arrumou tudo? Sim Ficou lindo? Sim Agora tá muito mais bonito O seu quarto, né filha? Eu arrumei tudo Arrumou tudo, ó Essas aqui são as roupas Que ela já cresceu Essas aqui foram tudo para doar Tem muita roupa de inverno Tem muita coisa A gente foi reorganizar aqui Não sei nem se tá arrumado Tá sim, ó Aqui tem algumas roupas A gente ainda tem algumas roupas Hoje o verão Tá até aqui o manto do Potocão Camisa do Mengão Tem que ter Tá aqui algumas roupas de inverno ainda Como tem pouquinho já Aqui tava tudo cheio Completamente lotado Porque já perdeu Então esse saco saiu daqui de dentro Aí são os produtos Para pentear o cabelo do Potocão Esse saco aqui A gente vai dar para doar Para quem tá precisando E vamos comprar roupinha nova Para ela que tá precisando Inclusive vai ter vídeo logo em breve Sobre isso também E agora deixamos o quarto dela Super lindo E agora Como ela arruma assim Ela vai manter mais arrumado Com certeza E ó Hoje é sábado Mas ela não solta Filhinha Essa bolsa nas costas Por que amor? De que é essa bolsa? É da Sky É da Sky Mas você usa essa bolsa Para ir para onde? Na escola Você quer ir para a escola? Sim Meu Deus do céu É um amor danado E ó Aquela dica que a gente dá sempre Se você tem filho pequeno Eu coloco o desenho em inglês Vai levar um bolinho Vai levar um bolinho Pronto O bolinho chega já A bonequinha Ó Coloca o desenho em inglês Que ela fica aqui Aprendendo as coisas Ó Triangle Square Rectangle Tá aqui aprendendo Shapes Alô O mozão já pediu ali Mais um manchinho Para a gente Vamos lanchar o que hoje Beijão Eu pedi uma máscara De fulgato Para fazer com meu marido E um chocolate Porque é muito Quero colar Já estou desejando É o colo? Sim Você quer colo também? Sim Você quer pôr Beber no colo? Sim Isso meu papai Então encosta aqui atrás Para a gente ver Encoste aqui atrás No sofá Como o papai ensinou Encosta E vamos pegar a mana Pega direitinho Que linda Olha isso Ela é mais linda Ela acordou Ela acordou É sua mana Tá dando um beijinho Você gosta da mana? Sim Tem um carinho Tem muita beleza Ó Tá bonito Tá chorar Tá chorar E tá achando a mamãe Pra ajudar Dei pra mamãe Dei pra mamãe Já ajudou Cuidou da mana Não foi filha? Sim Chegou o beijão? Uhul E aí? O que tem aqui pra gente? Foi o que tu pediu? É A mistura de bolo de fubá Que eu falei pra vocês Bolinha de cenoura Que o mozão também gosta Esse é top O de chocolate No caso brigadeiro Porque minha filha quer brigadeiro Pedi um requeijão Top Ah, tem macaxeira Um quilo de macaxeira cozinhada Pra fazer a janta Tem gente que chama de mandioca Inclusive tem o nome de mandioca ali É, mandioca Tem gente que chama de aipim também Mas a gente chama de macaxeira No nordeste Um queijo mussarela Passatepa Um traquino de chocolate E um passatempo de morango E tudo isso Essa comprinha Basicazinha A gente pediu pela Glovo Deu aí 17,27 Tá? Você pediu pela Glovo A gente tem um prêmio O pessoal sempre tem curiosidade O prêmio é 7,99 A gente paga uma vez por mês E tem entrega grátis O mês todo O mês todo Só paga uma vez Pois é Então a gente queria A gente queria bolo Você quer comer bolo, filhota? É o bolo que você quer? É o chocolate O bolo de chocolate Você vai ajudar a mamãe a fazer? Uhum Pronto Papai então agora vai cuidar da mãe E você faz o bolinho com a mamãe Não é? Você quer chocolate com o bolo? Quero sim Que delícia O que foi que você fez, Natália? Até agora Fazer ovos Mamãe, posso botar? Quanto? São quantos ovos, filha? Cortar São quantos ovos Que a gente vai botar dentro? Aqui Tem que colocar quantos? Um, dois Três Uau Agora mistura Muito bem, filhotinha Estou mexendo com o minguinho Para o bolo Papai Vai fazer o bolo para papai? Que giro, filha Então tá parabéns para papai Vai cantar o parabéns? É que ela disse que é bolo de festa Porque tem o trabalho Ah, é o bolo de festa Que giro Deixa a mãe ajudar Agora mexe Agora o papai Vai gostar o bolo Papai vai gostar Agora o papai está com a mana Pronto, agora vamos ficar Línguas preparando Agora a gente vai Contra a nossa rodina Como a gente está com Muita, muita, muita Muita coisa para adiantar ainda Eu vou encerrar por aqui O conteúdo de hoje E se você quiser Acompanhar a receitinha Quiser acompanhar mais bastidores É só passar lá no Instagram Que a gente sempre Compartilha de tudo Né, filhota? Pois é, ficou no golinho da mana Hoje, foi? Então tá aí Compartilhando mais um dia O nosso final de semana O final de semana Da vida real De uma família qualquer Da vida que você vai ter Quando você chegar aqui Em Portugal Né, filhotinha? Deixa o papai encostar Deixa o papai encostar Para se despedir das pessoas Meu amor Deixa o papai encostar Para se despedir das pessoas Bonequinha Ih, meu Deus do céu Então tá aí Trazendo mais um conteúdo Mais um final de semana Da gente Espero que você tenha Aproveitado e curtido também Já passará no Instagram Arroba SuXP Arroba Tio Maicon Su posta muita receitinha Coloca muita coisa do dia Tio também de Portugal Se você é curioso Você vai adorar acompanhar Beleza? Então nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o like Já se inscreve Se não é inscrito E vem pra cá Acompanha a nossa família Compartilhando sempre De tudo, todo dia Nesse dia de outono Que tá verão Já desculpa Até tá sem camisa Porque hoje tá muito, 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 muito quente E a camisa que eu tava Foi batizada por essa daqui Então você vai entender Eu tenho certeza que você vai entender Então este foi o capítulo de hoje Espero que você tenha gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia Até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugues Portugues Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho